salve salve galera boa tarde boa tarde presunto é nós eu vou tá aqui testando o God of War acabei de instalar ele na primeira tela que eu já vou testar eu não configurei nada ainda esse é só para testar em Brasil não cara tem português Brasileira tchau legendas ligado será seu áudio vai estar em português também já hoje é igual de gráficos original o original será seu normal é o recomendado eu sei se eu começo no original e depois eu eu mudo vou deixar para definição normal porque eu tô fazendo Live também eu não tô usando placa de captura eu tô no OBS o que mais tem de configuração aqui vamos dar uma exibição que tem de exibição aqui 1080p que eu tô jogando com 1650 super no monitor 144 V-Sync desligado limite FPS já tá desligado desfoque no máximo Deus o poder desfoque no momento eu não laço eu vou deixar a configurações eu vou desce ADL ó o FIDELY FIDELY FX Ah tá eu tô com um redimensionamento ativado velho meta um palma aí e não nada vamos vamos desativar para saber se a bicha aguenta mesmo se não vai ficar com o resultado fake depois eu reativo cadê aqui tá normal de força aqui ó esse é o redimensionamento imagem tá vendo tá ativado em 720p esticado para 1080 aí ele tá aplicando a nitidez para deixar o gráfico bonitinho eu vou desativar porque é um teste então não pode ficar o presunto tá saindo áudio normalzinho do jogo e da minha voz comentei para nós favorzinho o amigo o brother é só ativo isso aqui eu vou deixar sem escala de renderização em 100 porcento normal Zera caiu uns 10 FPS aí mas tá bom ver controles câmera corre giro rápido x interage na isso aqui na hora lá desculpa só para ressaltar eu nunca joguei God of War eu nunca joguei nenhum God of War velho nada é zero só no base total então eu tô com o gráfico original em 1080p sem redimensionamento de imagem vamos ver se vai ficar bom eu quero história com a experiência balanceada era um desafio vai eu nunca joguei mano tá se é easy normal difícil perdeu vou pôr essa aqui ó balanceada eu nunca joguei para não tem muita coisa depois eu não sei o que é o que é a primeira vez não o que é o já não e aí eu tava lá não vi encosta na água e aí eu tava lá não vi ele encosta na água e aí eu Gostei do gráfico, tá bom sim, a live tá boa. Valeu, Clip, é nóis. Vamos ver na hora que estiver pesado, né? Tá quase a 60. Então, se eu fizer redimensionamento, vai ficar bom. Vai segurar a 60. Nossa, o gráfico tá massa. Nossa, a JTX tá 100% gráfico no normal. Eita. O i5 tá rindo. 77 graus, caramba, a JTX esquentou, velho. 4GB foi pro saco. É, ele tá bem otimizado pra tá quase a 60. Achei um pouco. Mas na live, não. Mas eu não entro ainda, né? Eu tô cantando bola de... Entra no barco, garoto. Ah, e agora é português mesmo. Entra no barco, garoto. Eu tô com voz. O áudio aqui deu puro. Ó, voz de Batman pro Superman. 10GB de memória. 11, né? Já tá em 11, cara. Mas tá no normal, né? Se eu baixar pro loader... É, mesmo assim, com certeza. Vai ser mais de 8GB. No lowzinho. O maljão tá... Ainda quer que o alma rie no barco? Tá massa. Foi só avisar o... Se a Ciguanha tá um A30... Vamos passar o prólogo aí eu testo. Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. É porque tá com graça mais baixo que você acostumado. Tente não pensar nisso. Tá acostumado pro pre-state. Sim, senhor. A conclusão do ambiente aí tá muito forte. Você dava de barco pra dar uma voltinha dessa? Tá nadando, você vira homem. Silvio Giraldi. Beatriz Villa, você vai dublar, será? Não li o começo. Olha o gráfico, tá bonito. Eu tô achando o áudio do ambiente baixo. Luiz Monteiro, salve Luiz. Pelo que eu saiba, o deus da guerra não era forte tanto que foi preso em um vaso de cobre até os Hermes chegarem e tirarem uma tatatá. Kratos vem e levanta uma árvore no braço. Velho, eu não conheço a história, mano, do deus da guerra. Nunca joguei nenhum, nem na época do play-state. Nada, nada, nada. Não conheço, não acompanhei, nunca vi um desenho, um filme da história dele, não. Pra mim, a primeira experiência minha com o game é isso. Se quiser ir contando aí, vai ajudando nós. E o que eu conheço também. E um milhão. Não, mas essa voz dele eu não... Achei muito exagerada. Esse era pra lançar o jogo com a franquia toda do God of War. Esse é top. O jogo é forte, né, velho? Lançado o quê? Já tem dois anos que lançou o jogo. Lançou pro PC, tá um rebuliço todo. Como se fosse lançado agora, né? Deve eu arrumar o computador rapidinho. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Tá. O pessoal começou a soltar as histórias aí. Mas ele ganhou poderes dos titãs do final dos dois. Mas pelo que eu lembro dos trailers aí, galera, eu acho que ele foi adquirir nos poderes mesmo, né? Ele matava o chefão, ganhava os poderzinhos, é isso mesmo ou não? Só ganha o poder pelo poder do protagonismo. Ela tá pronta. Essa aí é a mãe deles, né? Moleque? Demorou renderizar, mas ele tá instalado em um HD de 7200 também. A musiquinha pra me dar direito a torar o nome do vídeo. É muito bom Ela é a mãe do menino né, é o de frango empanado, steak, steak de frango, não é que ele tem cardim não. 47 fps, é, começou a aparecer partícula, o steak começou a pesar. Eu acho que eu vou botar no alto e botar redimensionamento de imagem pra 720p, esticar pra minha esquerda. Fica bom, na hora que o jogo parar esse CGI eu vou testar. Aperte. Pesta faca. É, eu via os trailers dele, matava o bicho e ganhava um item novo. Não, tem não. O que sabia? Mostre. Dependendo da palavra que você colocar no chat vai bloquear, viu galera. Eu coloco o... Coloquei filtro. Não é que você falou lá, é... Ele é um merda, bloqueou aqui, então vocês tomam cuidado se eu escrevo, às vezes nem vai aparecer. É, no vídeo o grafo, tá bom né. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Podia até falar que você vai caçar viadinhas. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Ahn... Mas eu era doido pra jogar esse game. Pra cá. Esse aí em específico, o dele com o filho dele, acho muito da hora. Fecha a porta. Tá. E ele é marombão, hein. Ó o sombrão do bicho. Ó. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? É marombão. Preciso saber se consegue sobreviver a jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie. E o fogo aqui tá bonito? Tá bem falsinho, hein. Ah, eu vou usar o uso gráfico aqui, ó. Então beleza. Ele tá na casa dos 50 FPS aqui, sem redimensionamento. Ele tá no normal. Será que precisa reiniciar? Gráficos. Stalvex Power. É nóis, mano. Valeu por falar na live. Vou testar no alto aqui. Vamos ver. Será que ele aplica ou tem que reiniciar? Ajuste os previdos de defesa do jogo. Então tá, tá. 4GB e 600. Hum, não acabei não. Tá fazendo live ainda? Aplicou alguma coisa? Tá a mesma coisa. Eu acho que não aplicou não, hein. Cadê? O fogo tá a mesma coisa, mano. Ah não, tá pesado, ó. A câmera agora tá estranhando. Não tá a mesma coisa, velho. Deixa eu deixar o zoom na roupa dele aqui. Deixa eu ver se muda. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra ver o metal. Ele dá zoom? Não dá, não. Oxe. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É estrelinha. Vamos por aqui. Não, não é hora de ir, moleque. Respeita seu pai. Ultra. Agora vai travar a live que vem. Névoa dinâmica. Dá uma travadinha. O que será se aplicou? 5GB e 500. Aô, diabos. Aí. Agora eu acho que aplicou, hein. Tá travando o lobby. Deixa eu ver o que o pessoal falou. Vi um controle do Xbox One por 186. Hoje? Eu não compreendo porque tô sem crédito. Mulher qualquer. Ah, Zeus automaticamente. Zeus fez uma guerra pra matar. Meus filhos, cultura, pop e o senso comum sobre Zeus, herói. Não precisa iniciar, não. Esse jogo de memória compartilhada com a placa de vídeo e memória A nunca foi explorado porque, na real, não vejo nem esse compartilhamento funcionando. Mas vamos ver. Nossa, tá travadaça aqui, velho. Vai travar a live também. Aô, o Trunk não mudou nada no gráfico. Só baixou o FPS. Galera, não mudou nada. Nada. Não sei se é porque não conseguiu renderizar ainda as qualidades. Mudou nada. Vamos voltar pro original que tava gostoso a imagem. O comando... Aí. Bora? Configurações. Vamos fazer uma personalizada aqui pra ficar mais bonito. Vamos pôr no original. Vamos voltar pro original. Aí. E aí eu vou fazer... Eu vou subir algumas coisas e vou ativar o redimensionamento. Tá. E não aceita? Oi? Não aceita, mano. É sério. Vamos pôr no baixo aqui só pra testar. Olha que jogo fresco. Será que é que tá rodando? Ele parece que ficou mais magrinho no low. 60 FPS. Tá cravado? Não, tá não. Por que que no low tá com menos FPS? Vamos deixar no original mesmo. Ele quer que eu jogue nesse gráfico aqui. Então vamos jogar no que eles mandam. 3 GB e 500 Mega. Tá bom. A gente vai precisar do redimensionamento, não. Demora renderizar pra vocês comigo também. Esse negócio mesmo... Não, vamos jogar no original mesmo. Vamos bagunçar não. Ele não aceitou fazer uma personalizada? Tá suave mesmo? Será que é por aqui? Tem outro caminho, menino? Não tem, moleque. Peraí, deixa eu responder o zap aqui. Deixa eu tirar o som do zap aqui, senão ninguém escuta nada. Notificações. Deixa eu agora dar. Cheguei em casa, eu vou testar ele. Um brother meu aqui. Barbecue. Ok, Magpranda. A luz do gráfico. E o gráfico. Já que eu não sei se dá pra vocês verem o gráfico aí legal. Pode ser o de bacon, amor. Tanto faz. Eu como qualquer um desses aí. Vou ver o que tem lá na frente. Vão vai lá, moleque. Eu tô respondendo o povo aqui. Que que é esse redimensionamento, Orlando? Orlando, é o seguinte. O jogo, ele tá aqui em 1080p, certo? Gráficos. Não, na exibição. O jogo tá em 1080p, certo? Quanto maior a resolução, mais pesa a placa de vídeo. Só que as placas da NVID, elas têm uma função que é o redimensionamento de imagem. Tá vendo isso aqui, ó? Dimensionamento de imagem. O que que ele vai fazer? Tá desativado. Eu posso escolher uma resolução menor do que 1080p. Ele vai renderizar nessa resolução menor. Só que ele vai melhorar a imagem. Ele vai esticar. É como se fosse o DSL. Ele dá as ray tracing lá, entendeu? Então, ele vai renderizar menor, esticar e tratar a imagem pra ela ficar com a qualidade como se tivesse em 1080p. Então, isso vai dar mais FPS, vai aliviar mais placa de vídeo e deixar mais leve. Como o jogo tá aqui perto dos 60, vamos ativar aqui, ó. Vamos melhorar. Ele não tá segurando 60, né? Tá entre 50 e 60. Vamos ser muito agressivo, não. Vamos colocar... É, vamos... É, vamos deixar 720p renderizado em 1080. 25% de nitidez. Eu posso aumentar, só que isso aqui também pesa o FPS. Então, 25% ficou bom. 25 a 30. Vou pôr 30. Aí. 720p com redimensionamento em 30% de nitidez. Ele vai dar uma travadinha na hora que abre o jogo. Esperar um pouquinho. O jogo também tem essa função. Vamos ver se vai dar uma melhorada. Só que eu tô fazendo live também, né? 56 já subiu um pouquinho, ó. 57. Ah, tá. A nitidez já tá funcionando, ó. Tá meio da escurecida, ó. 58, 59. Tá quase no 60, hein? Gráficos. Não. Exibição. Aqui, ó. Janela. Só pra mudar um pouquinho. Pra ver se ele aplica lá. V5 desligado. Limite FPS desligado. Esfoque no momento. Granulação. Tá. Isso aqui faz a mesma coisa, ó. Essa função aqui, ó. DLGFX. Só que o da GeForce é melhor do que esse aqui, ó. O pessoal testando o da GeForce fica mais bonitinho. E a escala em 100%. Vamos deixar, então. Tá o redimensionamento aqui pra ajudar na live. O que você achou? Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Tô achando uma coisa esquisita no meu game. Quando eu ligo o V5, o FPS drop pra menos de 60. Mas com o V5 off ele fica muito mais acima. É porque o V5, seu monitor deve ser de 60, né não? Não. Mas é porque ele limita no quadro dos monitores, que é 30, 60, 75 e 120. Então ele vai limitar de acordo com isso. Se o seu PC não dá conta de 120, ele vai tentar 60, entendeu? Mais ou menos assim. O meu aqui ainda não tá chegando nem nos 60. Vamos ativar o V5 pra ver se muda alguma coisa aqui, ó. Exibição. Mas tem que ativar no driver também, né? Vamos ativar no meu driver da GeForce. Também está, não adianta. Tem que ativar aqui também, cara. Aqui, ó. É... Sincronização vertical. Esse aqui, ó. Ligado. Esse aqui é o V5. Só que o meu é 144, né? Mais que ele vai gravar em 60. Tentar, né? Espera aplicar. Tomara que não dê pau. Nem parece que mudou. Pois é, mano. É isso mesmo que ele faz. Você joga com a resolução menor sem perder qualidade. Mas ficou rodando melhor. Ficou... Subiu um pouquinho, mano. Não subiu tanto assim, não. Se você voltar lá e ver, você vai ver que o FPS tava menor mesmo. Subiu tanto assim, não, mas subiu. Tá, demais. Beleza, o V5 ativado, galera. Vamos ver se muda algo aqui. Oxe. Ah, tá. Achei que ia subir pra 80. Ótimo. Isso trava, lindão. Opa! E agora? Vamos pro V5 que ela não vai passar de 60. Apertar ESC. Aí, pra pular. Por aqui, garoto. Em questão do gráfico, mas ficou rodando melhor que ficou, né? Tá top, tá? Salve, Lucas. Eu tô ligado, Paulo. Você não entendeu exatamente. Com o V5 off, ele fica maior parte do tempo em 60. Quando você ativa o V5, ele tá ficando mais alto. Mas o seu monitor, ele é maior de 60 FPS. Se ele for maior de 60, é normal mesmo. Igual o meu monitor, ele é 144. Se o seu monitor é 60, tinha que estar em 60, né? Mas você ativou no driver também ou você deixou só no jogo? Tem que mudar os dois golpes lá. Você vê que eu mudei no driver e no jogo? Uau! Achei! Devagar, garoto. Tá o servo encantado? Você está caçando servo. Não apostando corrida. Sim, pai. Ai, brutão. Isso aqui é o quê? Eu peguei conversa na minha e vi que que é. Essa corrente ali é o quê? Ela tá bem estacada essa corrente. Vamos cair ali e subir, será ainda? Tá borrando a imagem? Ah, eu acho que ativou de novo, não foi não? Grava. Não. Não, caramba. Exibição. Começa a borrar a imagem, velho? Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Deveria estar segurando 60, que fica com um V5. Ele é 60, bota o pé. Só no jogo. Vou mudar no driver, é? Peça no driver. Pressione um para equipar o machadão. Eu tenho esse machado no Fortnite. Contra para mirar? Vai voltar, não? Nossa. O que aconteceu aqui? Ué. Ah, tem que puxar. Ah, tem que puxar. Gostei. E assim, mano nas costas aí. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Ai, ai, ai. Desculpa. Sem desculpas. Ah, não. Essa voz está muito esforçada. Só melhore. Atrás dele. Sim, senhor. Hum. Atrás. Seu bachinha. Aprende para o pai, moleque. Menino temoso, rapaz. Tô tudo mais velho. Meu arco. Não. Você não está pronto. Para trás. Porra. Nem cai no chão mais não. Qual que é o bloqueio? Qual que é o bloqueio? Tem um bloqueio não? Isso aqui? Qual que é o bloqueio? Ah, tá. Dá para bater balão dentro, moço. Isso aqui é demônio. O que é isso aqui? Tem mais? Um tutorial조redo ainda, né? A Suícito. 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 Tá borrando demais a imagem, você só põe o alimento. Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continuem andando. O moleque tá ali, eu gosto de explorar as coisas, de puçar. Deixar o moleque sozinho lá. Tem como subir aqui? Pula não, isso só rola. É o que, né? Tecrã, achei que tava escrito tecrã aqui. O que é isso? É uma macombinha? A gente pode entrar aqui? Não, só eu. O boss tá trancado com magia rune. Que encontre e solucione o quê? Encontrar e solucionar três e sei lá o quê. Só isso? Era só quebrar isso aqui? Não, não era não. É, só quebrar três runas, né? Tão aqui dentro. Fiquei bravo que ele é brutão. Cadê? Tem mais um escondido? Vê, ó. Ah, tem que puxar o martelo agora. Turrá! Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, beleza. Você falou nada, não. Você encontrou uma das três maçãs de lon necessárias para aumentar a sua saúde máxima. Eu tenho que achar três maçãs para ganhar vida. Espera aí. Grafo tá legal. Certo, mano. Deixa eu baixar um pouco a sense do mouse aqui, porque isso vai virar rápido demais. Eu acho que vou pegar meu controle do Xbox para jogar. Tá bom. Ai, tô com medo. Porque tava certo. Ali em cima. Dá pra matar o... Ele entrou no velho tempo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Nossa, quase dei pau na live aqui. Apertei contra a R sem querer. Deu um trem ali, impressão minha. Ele não precisa cair lá embaixo, não? Atreus, aqui. Só se ele pega no machado? Não pega, não. Agora. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Oxe pai, confia não? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? Ela queria isso E estava na hora Ok Pai, por que ela está parando na escada? Cuidado, droga! Barra de saúde inimiga Certo Pai, já bloqueei ele para fora Não corre não, cara lerdo. O meu personagem está travando as coisas do cenário. Ah tá, a mamãe disse que os Draugs são guerreiros que morreram, mas suas almas eram teimosas e furiosas demais para desistir. Eles enfrentaram as valquírias que vêm buscá-los e revivem seus próprios cadáveres. A sua forma original acabou se distorcendo. Agora não passam de cascas que já foram. Um ataque qualquer um veio... Ele guarda. Alguma coisa tem que abrir esse portão. Ah, o 3 também é escudo. Ah, ele bate com o escudo. Tem coronhada. E aí? O que você falou moleque? Eu nem soltei. E aí 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 Para que quebra se não é para fazer nada E aí 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 Ah tá, então peraí. Você congelou. Legal. Então... Legal. Ta hora. Tá dando umas travadinhas, não sei se é coisa da live. Você vai, acho que é por aqui. Peraí mini, tem um baúzinho aqui. O que? Ele não pode mais usar. Nós sim. Aí, ensinando as coisas erradas pro menino, né? Se não for o pai, quem vai ensinar as coisas erradas, né? Entre nós. Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazia a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Espire e solte. Atira com qual? Com app? O que? Quem diabos? Atira com app, velho. Tadinho do bichinho, velho. Verdade dos animais. Vou demenciar esse jogo. Continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Tadinho do bicho. Tadinho do bicho. Mata não. Não. Um, dá. Ah, Jim. Eu... Eu... Salve, Gabriel. Andréus! Opa, Paribas. Opa, Paribas. Opa, Paribas. Opa, Paribas. Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. Opa, Paribas. Pressione F para mudar... Para mudar com o moleque, certo? Segura CTRL e pressione F para alvejar o inimigo. Cara, como que eu vou mirar para o contra e atirar com o F? Que povo retardado, mano. Inimigos ficam distraídos e param de atacar os Kratos quando recebem flechadas. O número de flechas que Arteus pode atirar é indicado no canto. Opa. 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 Tá bom. Fala com a dança. Ai, ladrão. Ai, ladrão. Ai, ladrão. Volta. Ele é forte demais. A vida não recupera, não? Corre. Porra. Não quer andar, não. Anche. E a vida não volta. Eu tô atacando, porque ele não cai. Foca no botão mesmo. Se não tem mais. Volte garoto. Um. To morrendo. O que é que é que é que, mano? Já istedi, mano? Sai daí, moleque. Oxi. Não me deixe aqui sozinho. Mano, tô bastando a versão pirata no PC. Será que dá bom? Tá lá, véi Não vou incentivar, não Né, mas Vocês sabem, né É a vida dos gamers BR Tá, mano, só tem que apertar Pra ele atirar Tross podem energizar seus braços e pernas Pra ataques elementais Esses membros são vulneráveis Ataques à distância Mas eu não consigo mirar, eu não miro O que mais tem dica aqui? As configurações de câmeras podem ser ajustadas Nas configurações Certo Tross podem ser atingidos nos braços e pernas Durante alguns ataques Essa é a fonte de controle Tá Cuidado com eles Me fala quando a gente quer Eu tenho que estar falando aqui, será Vai, toma cuidado Estou falando aqui Basta 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 Listo Basta 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 o 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